Vamos lá, moleque ótico, última pergunta. Usei só hemogenino, 8 quilos a mais em um mês. Meu primeiro hemogênico foi hemogenino também, eu ganhei 10 quilos, ganhei 2 quilos a mais que você. Quero usar de novo, associado a texto, sou seu fã. Sim, só que você não vai ganhar mais 8 quilos em um mês, porque é assim que funciona. Então, os 3 primeiros meses é o que você mais tem resultado. Dos 3 primeiros meses em diante, não é que você para de ter resultado, mas não é mais nesse ritmo alucinante, porque, cá para nós, 10 quilos, 8 quilos em 30 dias é sempre um ritmo alucinante, de ganho de peso, ganho de massa, até se você emagrecer também, 10 quilos em 30 dias é um ritmo alucinante, e você não vai manter essa cadência.